Boas pessoal daqui vou no s... no s... foda-se! Bora lá Tiago, bora, bora, bora! Onde é que tu estás camelo? Na árvore... Qual árvore? Cai estes? Oh foda-se! Que vida! Ok, obrigado! Ok, já vou morrer... Pau foda-se! Eu vou começar já a alusenhar a bazuca, caraca! Boas pessoal, isto aqui é um jogo muito fixe, tipo... Isto é o que, mano? Triple Battle... Holy shit! Triple Battle Shooter! Deixa-se-se... Eu não sei, eu não sei... Onde é que tu estás? Ah, até que estou atrás de ti, meu! É tarde! Pois está mano, olha para isto! Como é que eles estão? Pau, eu vou tirar a mão ao bo... Oh! E aí, que andaia de shot! Ai foda-puta! É pá, eu não sei nem que o gajo anda, meu! Ah, deixa-se mesmo ganhar, meu! Isto chega aos 50 e a gente ganha, não é? Eu acho sim... Não, eu não sei bem o que disse que tipo... Eu acho que sim, ok! E meu Deus, estou a correr, presto a voar, caracas! Ok, estou aqui já na base de eles, olha... Estás na base deles? Sim... Ok, então eu estou saindo da base... Oh, está com o gajo! Onde é que está? Onde é que está o gajo? Ah, quase! O azul com o gajo! Toma! Toma! Toma, go, go! Vamos ganhar este aqui! Vamos ganhar! Toma! Double kill! Não! Não, não te espudas! Mais um ganhão, já esfreu! Ah, está que alguém quer levar aqui, por baixo! Ok, estou na base da hora outra vez, já! Opa, está vendo, gajo? Está vendo, gajo? Quem é que está a acabar aqui nesta parte de caralho? Headshot! 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 Foda-se! Estou faltando a tocar! Está aqui outro gajo! Vai de pata! 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 Aí era meu! Meu Deus! Cabrão! Olha! Matei um gajo! Matei um gajo a fazer uma escavação! Isto vai estar no YouTube, mano! Isto vai estar no YouTube, mano! Eu tenho um gajo! Mãe de pata! Não quero mais! Não quero mais! Tão caraço! Não ganhámos! Esta porcaria! Eu matei outro gajo e morri! e foi ou não? então é isso então já ganhamos não toma que morreu ganhei um ato achievement mano o que é que foi isso que eu fiz aí? tinha uma terra ou caraças toma, ato achievement what the fuck balas 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 olha o que morreu o que é que tu o que é que tu disseste? o que é que tu fazes? parece que matas os gays com quem estás em que quita estás em que classe eu to olha olha quem é que está ali em cima caralho? e que nabo se és a matar em si caralho quem é que está a cavar aqui na na base na nossa base não sei que explosão maluco viste aquilo? iaaah ok olha olha o gajo está-se a divertir a este gajo está-se a divertir a fazer as escavações olha e eu vou por trás dele olha estás pronto? estás ready? está a esperar para haver uma taça de faca toma 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 ahahahah olha olha aqui outro gajo és tu? não olha aqui um gajo onde? está forte está forte está forte está forte olha aqui outro olha aqui outro olha aqui outro é meu é meu anda cá anda cá estou aqui no base de eles estou aqui no base de eles tenho 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 e ah era meu esse gajo agora vou ver outro gajo acampado ee ee aaaah quase então pah não ganhamos tabucaria vou ter um minuto para acabar isto oh ee está aqui um gajo a acabar na a acabar na parede que mal olha ele está tudo invertido a acabar e eu vou aqui por trás dele weeeee the shakaron of you aaaah mortou-me aaaah filho de um bêbado está aqui um gajo eee oh my god aaaah aaaah ee isto tudo olha tu 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 para caíme olha não sei onde é que fui parar mas tipo tu acho que tu bugado fuuuu pois tu tu dentro do buraco meu olhem para isto to bugado meu está aqui alguém e que cena moço to bugado ah já já não estou ok agora vou acabar até oh pronto puuuu isto vamos ganhar já vamos ganhar já olha a 10 e 2 oito sete seis cinco quatro três dois um que 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 leram que 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 leram que 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 leram lalalalalala que 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 leram e fiquei ficado pessoal e fiquei em segundo like boss like boss Eu vou acabar por aqui, espero que vocês gostem, se não gostarem, deem um dislike, comentem se quiserem, xau aí, toma lá no cu.